Está começando o Universo da Leitura. Um programa produzido pelos alunos de comunicação social da UFSM. E aí, você gosta de histórias de terror? O Universo da Leitura de hoje vai falar sobre lendas, livros e personagens que já tiraram seu sono e tornaram seus sonhos um grande pesadelo. As histórias de horror estão ligadas a outros gêneros literários, como o gênero fantástico e a ficção científica. Outras vertentes do horror são o suspense e a literatura do horror, em que aparecem elementos psicológicos e sobrenaturais. E muitos desses livros acabam nos causando medo e, com isso, fazem com que abandonamos a leitura. Mas, Edmar, será que é possível realmente que as pessoas sintam tanto medo durante uma leitura? E por que será que isso acontece? É o que vamos descobrir agora com o nosso repórter, Jocely Lima. O Universo da Leitura veio até a Faculdade de Comunicação Social da UFSM para descobrir quais os livros que mais dão medo nas pessoas. Então, eu não costumo ler livros que me deem medo, porque eu sou uma pessoa que se assusta bem fácil com qualquer história. Eu costumo mergulhar muito na história, então as histórias assustadoras me assustam realmente. Eu não lembro exatamente o título, se eu não me engano, era Contos de Fantasmas. Eu li na infância, eram só contos aterrorizantes. Eu senti algum medo, sabe? Eu lembro que eu li, estava um dia ensolarado e eu estava lendo fora de casa, mas já foi o suficiente para me deixar um pouco calafriosado. Eu não costumo ter muito medo de livro. Na verdade, eu gosto de ler de suspense, mas eu gosto de ler bastante de Agatha Christie e de Alan Paul, mais ou menos. Porque eles têm aquela questão de suspense e de temor mesmo e também de assassinato bastante, eu acho bem legal. Acho que o último livro que eu li que me deu medo foi quando eu estava na quinta série e eu li Coraline pela primeira vez. Hoje é um livro que eu gosto muito, mas na época eu era bem mais novinha. E ele é um livro para crianças, supostamente para crianças, mas que ele tem um clima bem estranho. A história é meio estranha, os pais estão presos no espelho e tem uma louca que quer matar ela lá. Bem, eu não tive nenhum livro que me deu medo, mas um que me deixou meio pensativo e levemente traumatizado foi A Torre Negra, do Stephen King. Porque o clima dele é muito tenso e tu começa a ler e vai se prendendo, prendendo. E eu começo a sentir o clima, que o cara está procurando uma torre andando no deserto. Aí às vezes tu começa a se aprofundar no livro e tu fica, se sente sozinho, abandonado, no meio do nada. Aí dá uma depressãozinha. Por que será que essa galera sentiu medo ao ler estes livros? E o que é o medo que nós sentimos? Para responder a estas perguntas, nós procuramos alguém que entende do assunto. Isso poderia ser esse mesmo mecanismo de projeção, ou seja, da gente encontrar no livro, ou o autor colocar nas páginas do livro, algo que seja capaz de captar estes medos que cada um leva em si, e que não reconhece enquanto está, digamos, atento e consciente. Mas o livro poderia captar estes medos que seriam inconscientes. E que nas fobias estariam projetados sobre o escuro, aranhas, sapos, monstros, não sei o que, não sei o que mais. O medo é uma das seis emoções humanas presentes em todas as culturas, ou seja, todo mundo sente medo. Freud, o pai da psicologia, procurou explicar no seu texto, O Sinistro, por que sentimos medo ao lermos livros. Ao analisar esse texto, Freud, digamos, descobre, ou supõe, que o mecanismo que está envolvido é o do surgimento, numa cena familiar, de algo que é muito estranho. Então, esse texto também é chamado, em algumas traduções, de o estranho. Então, acredito que o horror e a literatura de horror lidem com isso, com o surgimento de algo muito estranho e não familiar em paisagens familiares. Alguns dos livros que mais dão medo aos leitores são bem antigos. O livro Drácula, de Bram Stoker, por exemplo, é de 1897, e Frank Stein, de Mary Shea, é de 1818. Tanto estes livros, como a maioria dos clássicos de horror, foram adaptados para o cinema e acabaram se tornando campeões de bilheteria. No próximo bloco, o contracapa recebe Enéas Tavares, um autor santamariense de literatura fantástica. Você não vai querer perder. Vai?